Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos, a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo criador da criação. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 17, dos versículos 22 ao 24. Assim diz o Senhor Deus, Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que Eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos e louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão, É justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Capítulo 5, dos versículos 6 ao 10. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto morarmos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, Capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Reflexão A belíssima parábola de Ezequiel anuncia tempos novos. Ao povo cativo, no exílio, é anunciada a vida plena e o soerguimento da nação. A imagem da planta é largamente utilizada no primeiro testamento como sinal do cuidado de Deus para com seu povo escolhido. Ver, Salmo 80 e Isaías 5 Deus ama seu povo e cuida dele como um jardineiro cuida de suas flores preciosas. Ele quer que seu povo viva e o louve constantemente, porque a vida deve estar alicerçada na alegria. São Marcos, na parábola que só aparece em seu evangelho, descreve com beleza incomparável o significado da esperança. Quem confia em Deus sabe verdadeiramente sobre o tempo. Não adianta os acontecimentos, mas confia naquele que cumpre as promessas outrora feita aos nossos pais. Esperar o tempo da semente é semelhante a esperar o tempo de Deus. Quem age assim colherá frutos de justiça, de paz e de alegria duradouros. Mas e quanto a nós? Vimos na segunda leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no versículo 10, a seguinte passagem. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Mas e nós? O que temos feito durante a nossa vida corporal? Temos procurado ajudar nosso próximo? Temos procurado agradecer a Deus como salmista de hoje? Ou será que temos tentado usufruir ao máximo do nosso corpo em uma vida fechada e voltada somente a nós mesmos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. e abençoado dia. Obrigado.